A Angola está a organizar vários espetáculos musicoculturais nos diferentes recintos da Expo 2012. O grupo tradicional de cabinda, quinto ano e induta, está a ser uma das principais atrações. Com um repertório recheado de temas tradicionais, o agrupamento quinto ano e induta levou ao delírio muitos sul-coreanos, que encheram por completo a sala de exibições do multipropós-hall e aplaudiram de forma entusiasta a sua atuação. Os grupos Guamimaki e Duocanhoto juntaram-se para cantar os sucessos da dupla. Também subiu ao palco, e com merecida ovação, o músico Lulas da Paixão, Depois, foi a vez de Canícia, com o seu sucesso Yelele. Com a irreverência dos irmãos Walter e Nicola Nanás, os espetáculos terminavam sempre em festa. Anir Tate, estilista angolana, também esteve em ação com manequins a exibirem a sua mostra, numa apresentação de aproximadamente oito minutos. Música Até ao final da Expo, Angola vai levar à Coreia do Sul mais de 100 músicos e a agrupamentos musicais. Nós tentamos trazer um pouco da nossa realidade, um pouco daquilo que nós temos para poder mostrar o mundo. Por isso, temos que trazer os vários estilos desta música étnica, tradicional, à música moderna. E conseguimos fazer aqui uma função. Aliás, o conceito do show de Angola é show cultural and tradition of Angola. Por isso, tentamos integrar tudo para poder mostrar o mundo do nosso olhar. Os angolanos também atuaram várias vezes na Expo OU, num palco a céu aberto, onde a interação entre o músico e a plateia é mais fluida. É assim que Angola apresenta-se quase todos os dias, na Expo OU 2012. Música 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 Música